Quem é que nunca foi pra uma festinha de criança só pra comer que atire a primeira pedra? Eu adoro uma festinha de criança exatamente pra isso, pra me acabar de comer. Então hoje eu trouxe uma das melhores receitas que fazem o maior sucesso em todas as festas de criança. A bolinha de queijo. Isso mesmo. Hoje você vai aprender a melhor receita de bolinha de queijo da sua vida. Então seja muito bem-vindo. Esse é o Cozinha 360. E pra começar nosso vídeo, já vai a primeira dica boa. Pega um paninho, enrola um pouquinho, faz uma cama e coloca uma tigela. Assim ela não vai ocorrer na hora que você precisar misturar. E vamos começar a receita. Essa receita é padrão. Hoje eu vou utilizar três tipos de queijo. Mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Se você só tiver mussarela, não tem problema. Eu te avisei que aqui só ia ter receita boa. Eu vou facilitar a tua vida real. Então vamos começar. Eu vou usar 200 gramas de queijo mussarela. Vou colocar 100 gramas de queijo parmesão. Vou juntar 100 gramas de queijo emmental. E vou dar uma leve misturadinha. Vou juntar duas colheres de amido de milho. Um ovo. Uma dica que eu gosto de sempre dar. Quando você for usar alguma receita com ovo, já quebra a gema e baixa um pouquinho o ovo. Porque facilita e muito na hora de fazer a mistura da massa. Vou temperar um pouco só com pimenta. E um pouquinho de orégano. De novo, você pode temperar com o que você tiver em casa e com o que você preferir. Se você quiser temperar com tomilho, pode. Com cheiro verde, pode. Com orégano fresco, pode. É livre. Então, agora é hora de botar a mão na massa e fazer essa delícia. E essa aqui é a textura da nossa massa. Agora, a massa já está pronta e a gente só tem que enrolar ela. E assim, uma dica muito boa é fazer bolinhas pequenas. Por quê? Para a gente garantir que ela vai derreter perfeitamente na hora de fritar. E não correr o risco de ficar queimada. Então, pegando um punhadinho, a gente vai fazendo bolinhas. Tomando cuidado para ela não ficar tão grande. Agora, eu terminei de enrolar a minha última bolinha. E eu vou falar uma coisa para você. Essa receita é tão fácil. Porque eu levei 10 minutos para fazer a massa. E para enrolar todas as bolinhas. Então, eu não vou nem perguntar se você está gostando. Porque eu tenho certeza que você está adorando isso. E por isso mesmo, eu vou falar para você vir aqui nesse cantinho aqui. E já se inscrever no canal. Aproveita e já deixa seu like. E vai me seguir nas redes sociais. Aí, outra dica. Quando você for ralar o queijo, rala no mais fininho. Porque é ainda mais fácil de fazer essa massa. E aí, depois da gente enrolar todas as nossas bolinhas, chegou a hora da gente empanar elas para ficar ainda mais crocante. E assim, se você não sabe como é que empana, você não sabe por que você ainda não está escrito. Por que você ainda não me ama e por que você ainda não está me seguindo. Você tem muito o que aprender na cozinha. Então, vamos embora. Vamos lá. Pegou a sua bolinha. Passou na farinha de trigo. Da farinha de trigo. A gente vai passar no ovo. E aí, a mesma mão que você passa na farinha, não passa no ovo para não fazer nojeira. Tirou do ovo, bota na farinha de rosca e volta com a mão da farinha de trigo para selar a bolinha. E aí, meu amigo, vai ficar essa coisa maravilhosa aqui que você precisa ter na tua vida. E isso, agora é só repetir o processo com todas as nossas bolinhas. Agora, eu já terminei de empanar todas as minhas bolinhas e elas estão, ó, bem empanadinhas. Eu vou botar elas para descansar uns 10 minutinhos na geladeira só para ter certeza que elas vão ficar bem firmes e vou aproveitar e vou dar uma organizada aqui na minha bagunça e já vou colocar o óleo para ficar bem quente. Então, já volto. Minha bolinha de queijo já descansou na geladeira por aproximadamente 20 minutos e eu já coloquei o óleo para aquecer. E agora, para a gente ver se ele está bem quente, uma outra dica para qualquer tipo de fritura é a gente pegar um pouquinho do que a gente vai fritar e colocar no óleo. Aqui era certeza que ele ia estar quente porque ele já está até fazendo fumaça. Eu, inclusive, vou abaixar um pouquinho o meu fogo. Porque aí, ó, um outro segredo você não pode fritar muito rápido porque senão por dentro não vai esquentar o suficiente que a gente precisa. E aí, ó, vamos fritando aos poucos para evitar também que o óleo fique frio. aí você vai falar mas você falou que ele é fácil e o cozinhar é mole. Gente, o cozinhar é mole, né? A gente só precisa tomar um certo cuidado. E aqui, ó, eu estou fritando de quatro em quatro para evitar que fique frio o óleo e eles acabem estourando. Sério, gente, me diz se isso aqui não chega a ser obsceno. Olha isso aqui. Olha isso. Esse queijo. Ah! É muito bom. Muito bom mesmo. Então, muito obrigado por ficar comigo. Esse foi o Cozinha 360. Beijo. Tchau.